Onde tem uma terra indígena, sempre a ameaça existe até agora. Acontece onde tem indígena, que é defender só terra. Esses impactos são muito fortes na vida deles, mas eles resistem por causa da autoestima deles. Diante dos desafios, eles não se sujeitam, eles não se rendem. Os Quinhá reconstroem a história do seu povo baseada na força e na participação de todos. O momento mais importante do Marubá. É a primeira vez que uma equipe de televisão participa do ritual. O Quinhá, criação do Mauá. Mauá é Deus. Eu sou Quinhá, gente de verdade. O Quinhá que é um amor opulco. O Quinhá.